Eu cheguei a um ponto que eu, na universidade, eu percebi que a gente não ia mudar o mundo, que lá tem aquela coisa, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Eu falei, não, esse monte de bunda mole não tem condição de mudar o mundo nenhum. Então, não tenho condição de mudar o mundo. Mas eu tenho condição de mudar a minha vida. Se eu não posso mudar o mundo, eu mudo o meu mundo. E a minha vida ganhou sentido, ganhou prazer, ganhou interesse, ganhou substância, ganhou satisfação, que era o meu objetivo máximo, ter satisfação e estar vivo. Eu não admito viver sem ter satisfação. Eu não estou satisfeito com a sociedade, nem posso estar. Mas eu preciso ter satisfação com a minha vida. Como é que eu me coloco diante dessa sociedade? É como ela me impõe, me exige, me cobra sob ameaça? Ou é com os meus valores que eu reconstruí? Do mesmo jeito que esse mundo, essa sociedade está se desfazendo pouco a pouco, nós estamos em processo de, vamos dizer assim, de agonia social, da mesma forma a gente faz isso internamente. Destrói o que foi construído, porque nós somos produto de uma construção, de uma construção social. muito do que a gente acredita é indução. Muitos dos nossos valores são implantados. Nossos objetivos de vida, nossos desejos. Olha o massacre publicitário que paira 24 horas por dia em cima da sociedade. Isso aí cria valores, determina comportamentos, bota todo mundo um contra o outro. Você mede o seu valor de ser humano pelas suas posses, pelo seu externo. Não é pelo seu caráter, pelo seu sentimento, pela sua criatividade. É tudo que pode ser contado em dinheiro. É o que dá o valor de um ser humano nessa sociedade. Ou seja, isso, para mim, é demonstração de que essa sociedade não atingiu o patamar de humanidade. Nós estamos caminhando. Nós estamos começando a falar em direitos humanos há 50 anos. Antes, nem se falava. Antes, na lei, estabelecia a superioridade humana. O cidadão de primeira classe, de segunda classe e o não cidadão. E a gente está trabalhando com isso através das gerações. Não vai ser uma geração para resolver esse problema. Nós já temos milênios de caminhada. E ainda temos mais milênios de caminhada. Com toda a convulsão planetária que já está se anunciando e que vai continuar e depois continua. Pô, não tem extermínio para o ser humano, não. Isso é uma praga. Não tem como exterminar, não. É que nem sarna. Então, sempre vai sobrar para recomeçar. Sempre. Como no dilúvio lá de Noé. Talvez a gente vai começar uma outra etapa daqui a uns anos ainda. Talvez duas, três gerações. Assim como tem gente trabalhando nisso há milênios, que a gente usa como referência, vai ter gente trabalhando por milênios depois da gente. É aquela coisa, nós estamos numa caminhada que a gente não sabe bem onde começou e não enxerga onde vai terminar, se é que termina. E uma vida nessa caminhada é como se fosse um passo. Eu estou dando um passo numa caminhada infinita. Eu quero que o meu passo seja um bom passo. Um passo firme, numa boa direção. Isso não vai resolver o problema da humanidade, mas resolve o meu problema de ter satisfação e estar vivo. Eu quero que o meu passo seja um bom passo.